Um vagabundo vai comer arame, né? Atrás das grades, depois de ter assaltado um motorista que ia fazer uma entrega de medicamentos numa farmácia. E não para por aí. Ele ainda teve a disfarçatez de dizer que roubava porque devia a um traficante. E toda essa história, a gente vê agora. Aqui, ó, na tela. Fui completo, rapaz. A situação dessa arma, isso pagou quanto nessa arma? Eu já falei pro senhor, tipo, R$ 350,00. Eu paguei na feira do roubo pra ir com o pé. R$ 350,00. Isso pra sua defesa, né? Tô devendo R$ 150,00 de cancro. O cara tava ameaçado. Eu já falei essa história toda, já. Você não quer declarar, então, nada? Eu não peguei, não. Tava com a arma e tava no lugar errado na hora errada. Eles tavam passando buscando alguém. E esse veículo aí que tava com esses remédios, essa fiorina? Não, eu já tava falando de veículo, não. Você não tá envolvido nisso aí? Não, não tô. É, ele, com mais dois indivíduos, né, tudo que já tá indicando isso, é contundente essas provas, efetuaram um roubo, um roubo a uma, numa fiorina, uma fiorina que ia chegando com alguns remédios, né, vários remédios lá pra entregar em uma farmácia. Nós abordamos ele nas proximidades do local, ele estava portando uma arma de fogo, conduzimos, e aí, por meio das informações que ele nos deu e do que a gente conseguiu subsidiar posteriormente, ficou claro que a participação dele é certa. Já tem passagens pela polícia? Eu não. Não tem passagens? Não, eu já falei isso também. Qual que é a sua idade? Eu tenho 21. 21 anos. Sem passagens pela polícia, só foi pegar armado hoje. Sim, senhor. Você tá devendo droga? Sim, senhor. Aí ameaçaram? Já tem dois meses, o senhor sabe como é que é ele. Já tem dois meses já. Então tá ameaçando? Sim, senhor. Você é usuário de quê? Eu? É. Eu sofro maconha e às vezes eu chego, cara. É, mas a dívida que você tem é de maconha, né? É de um can, que é aquela... Cara, aí eu peguei e não consegui pagar ele. Peguei 150. É, pra reportagem é que ele tá negando tudo. Tá dizendo que tá devendo droga, que tá andando na armada devido a essa dívida. Mas não. Na realidade ele participou desse roubo. Participou e é normal que ele negue, né? Normal que ele negue, mas tudo indica que sim. Até porque a arma de fogo, o local, a apreensão dele na hora que nós o detivemos. E depois também foi reconhecido pela vítima, ele foi reconhecido, tava com uma blusa, determinada blusa, óculos. Nós colocamos ele nessas condições lá pra que ela olhasse e ela reconhecer.